A Calmar-se É questão de ar Cenar-se com a mão de ar Acordar no clarão da alvorada Decisão apressada De antemão a Calmar-se É questão de ar Sentar-se ou se não dias Soar o nariz Quando se diz Que não há mais o que havia Algum tempo atrás A Calmar-se A Calmar-se Se inscreva no canal Calmar-se é o escuro que há Por trás desse muro que é Saber do futuro que é Um clarão de metal Do dia eterno, do arsenal do sol Do dia eterno, do arsenal do sol Do dia eterno, do arsenal do sol Do dia eterno, do arsenal do sol